E agora quem tem dica boa no JR23 é o doutor Eduardo Miranda. Hoje é quinta-feira e é claro que a consulta é direto aí pra você. Tá ligado no JR23. Boa noite, doutor. Boa noite, amigos. JR23, Samuel Sintra, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre tendinite, hein? Se você pensa que a tendinite afeta só atletas e pessoas que passam o dia digitando no computador ou celular, você tá enganado. Processos degenerativos, idade, predisposição genética, são fatores relacionados às lesões dos tendões que nada mais são que estruturas que ligam os músculos aos ossos. Você tem cerca de 4 mil tendões no seu corpo. São eles que possibilitam, por exemplo, a flexão no joelho, rotação dos ombros, a dor de flexão no tornozelo. Então, quando os tendões são expostos a algum tipo de atividade intensa, repetitiva, exagerada, sofre pequenas lesões que podem gerar um processo inflamatório. E pode correr também através de alguma contusão, né? Em todos esses casos, a dor é o principal sintoma e ela se apresenta de forma progressiva. Começa devagar e vai aumentando, podendo ser acompanhada de inchaço, dificuldade para movimentar a região afetada, queimação, ardência, né? Então, quando é a hora de procurar ajuda? Se a dor não passa, se atrapalha a sua vida, está limitando as suas atividades, é a hora de procurar um bom fisioterapeuta. Em 90%, 95% dos casos, o diagnóstico é clínico. Isso significa que nós iremos conversar com você, ouvir a sua história, examinar a região do seu corpo afetada e chegar numa conclusão, tem tendinite ou não. O tratamento vai depender do grau da lesão do tendão, mas raramente a gente precisa de uma cirurgia para consertar tudo isso. A fisioterapia é uma grande aliada, visando a melhora da dor, o fortalecimento do tendão. Procure sempre por uma ajuda especializada, faz toda a diferença no seu tratamento. Até a próxima, pessoal! Com você, Samuel!